Esses cachorros que vocês estão vendo aqui, são os mesmos cachorros que eu vou pedir perdão Vou mostrar agora Esses cachorros aqui foram resgatados desse sim, um inferno onde eram assassinados cães diariamente E enterrados pelo próprio dono Esses aí que vocês estão vendo, correndo, fugindo, apavorados aí nas imagens São esses aqui que conseguimos salvar, um pouco de limo na parede, mas a barriga cheia Que o pote de comida está cheio e não se tem que fugir para salvar a vida, é o paraíso Mas o jornal disse que isso aqui era um inferno E o jornal é um órgão honrado Todos, todos eles são órgãos honrados Então no nosso próximo encontro, vamos procurar por toda essa fazenda modelo É que está o inferno Eu, vocês e Shakespeare Para ver as ainda deficiências estruturais Afinal, não se consegue um projeto dessa dimensão em apenas seis meses Até a próxima Nossos sonhos para esse lugar são como essas sementes de dentes de leão Soframos otimismo, esperança e com trabalho sério elas certamente cairão em solo fértil e florescerão Obrigado 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 Obrigado